Bom, nessa semana eu fui à Harmonia Musical procurando a guitarra mais barata da loja. Deixa eu mostrar um pouquinho como foi isso. Aquela... Epifone ali atrás. Aquela verde água. Aquela... Eu tô interessado em fazer um vídeo sobre ela. O que vocês acham disso? Acho que pode ser uma boa. Aqui a gente tem umas opções... Maravilhosas, né? As PRS. Né? Umas... Aqui o som das Paul. Mais PRS, mais Disposed. Duas, senhor. Essa aqui. E essa aqui. Algumas Fenders. Olha só, isso aqui. Isso aqui eu achei muito legal. Essa tela. Essa aqui também. Essa aqui é a tela do Jimmy Page. Quem sabe um vídeo sobre ela também, né? Tela do Cotsen. Essa aqui é bem legal, né? Bom, eu vim aqui na Harmonia Musical e escolhi a guitarra mais barata da loja. Me disseram que ela tá naquela parede ali atrás de mim. Ah, parece que é uma Memphis Strata. Vamos lá dar uma olhada. Vamos ver qual dessas aqui. Vamos ver qual dessas aqui. Tem várias opções. Então, os vendedores estão me falando que essas duas aqui são as duas mais baratas da loja. São duas... Memphis. Deixa eu mostrar melhor. O foco não tá ajudando, mas vou escolher uma delas. E essa aqui foi a que eu escolhi, que é uma Memphis MG30. Mas por que eu escolhi a guitarra mais barata? Bom, não faz muito tempo que eu fiz um vídeo com a guitarra mais deslumbrante, que eu já tinha tocado, que também me foi emprestada pela Harmonia, que é uma PRS Custom 24, edição de 25º aniversário. Linda, maravilhosa, fenomenal, mas também um preço elevado, né? Eu acho, inclusive, que a guitarra de maior valor da loja, se não é a de maior valor, pelo menos tá lá no Top 3. Sem dúvida, a guitarra de maior valor que eu já toquei. Isso me fez pensar, bom, por outro lado, e se eu tocasse a guitarra mais barata da loja? Quão diferentes seriam essas experiências? E mais importante ainda, que resultados eu teria na prática usando essa guitarra? Bom, eu comecei gravando essas ideias. E mais importante, que resultados eu teria na prática com a guitarra mais barata? A primeira coisa que eu preciso dizer é que a guitarra mais barata da loja hoje é bem superior. A guitarra mais barata da loja há 20 ou 30 anos. Claro que essa daqui não é uma guitarra perfeita, mas a minha primeira guitarra era bem mais difícil de tocar, muito mais modestamente construída. Ela tinha um braço super parrudo, super grosso, pra compensar o fato de que ela não tinha tensor, tinha uns trastes que me parecem feitos de latão, que eram bem, bom, fáceis de desgastar, de amassar. Ela provavelmente também não era a guitarra mais bem afinada do planeta, embora naquela época eu também não tivesse, assim, muitas condições de avaliar isso com precisão, mas pensando em retrospecto eu acho que é seguro dizer isso. E essa daqui tá muito mais próxima de ser uma guitarra que oferece uma experiência bem satisfatória vinda direto da parede da loja. E eu digo que ela tá mais próxima de uma experiência planamente satisfatória, porque se ela fosse minha eu corrigiria algumas coisas, alguns ajustes que eu faria nela pra ela ficar melhor. Melhor dizendo, eu a levaria a um luthier pra ele melhorar o alinhamento dos trastes e trabalhasse na pestana. Com os trastes mais alinhados eu poderia baixar a ação das cordas, que eu tive que manter bem altas nesse vídeo pra evitar problemas de trastejamento, mas com as cordas mais baixas a experiência de tocar ficaria muito mais confortável, seria muito mais fácil. E eu suspeito que a pestana é a responsável pelas dificuldades que eu tive com a afinação da corda sol, que inclusive eu acho que fica audível em alguns momentos daquela mini música que eu compus pra essa guitarra. Seria o caso, eu creio, a um palpite de lixar melhor as ranhuras da pestana pra que as cordas que passam por esse espaço passem de maneira mais fluida, sem ficarem presas. Feitos esses dois ajustes, ela subiria muito de nível e provavelmente não seria impeditivo pro desenvolvimento musical de alguém por muitos anos. E seria também uma boa plataforma pra modificações posteriores, customizações de captadores e de ferragens pra ir deixando a guitarra mais ao nosso gosto. E não só isso, claro, mas também aprimorando o som, aprimorando funcionalidades, enfim. Falando sobre os captadores, eu quero mostrar isoladamente os sons que eu usei pra compor aquela demonstração dessa guitarra. Eu usei um pouco de overdrive, reverb e acrescentei delay também na parte do slide. Eu usei um pouco de overdrive, reverb e acrescentei delay também na parte do slide. Eu gravei também um trecho passando por todas as posições do seletor de captadores, sem usar qualquer efeito, caso você estivesse curioso ou curiosa pra ouvir a guitarra nessas condições. Se inscreva no canal, Honestamente, ela já soa bastante bem como está, ainda mais considerando o valor Mas mudar de captadores poderia melhorar o som? Sim, poderia, mas eu já acho que ela é bem útil original Uma coisa que eu não posso deixar de mencionar é que eu adorei essa cor E esse acabamento fosco, achei super bonitos Inclusive eu fiz uma nota mental para não esquecer de usar essa guitarra como referência Para possíveis guitarras futuras e imitar, ou chegar perto de imitar essa cor e acabamento Compensa falar sobre os componentes dela e para isso eu vou ler esse panfleto que vem com ela Bom corpo em basswood, braço em maple, escala em technical wood Que é um composto de madeira com 22 trastes A pestana tem 43mm, 3 captadores Memphis, single coil Os controles são uma chave de 5 posições, 1 volume e 2 de tonalidade Ponte trêmulo cromada, tarraxas cromadas E as cores, bom, a gente precisa consultar o catálogo deles para descobrir Mas tem aquela vermelha e tem essa aqui E bom, o que essa experiência me evidencia é que embora essa seja mesmo uma guitarra bem mais simples Ainda mais em comparação com aquela PRS É uma experiência muito diferente tocar essas duas guitarras nesse sentido Mas ainda assim, após alguns poucos upgrades Basicamente aquela revisão do Lutia que eu recomendei antes Há muita música a ser feita com uma guitarra como essa Ela já cobre um território bem extenso Isso me faz considerar também que do ponto de vista do uso pragmático de uma guitarra Haveria um trajeto muito longo de desenvolvimento musical Até a gente chegar em um ponto em que uma guitarra como essa já não serviria mais Que a gente teria excedido as capacidades da guitarra Sem dúvida há outros motivos para se trocar de guitarras Para se desejar outras guitarras Para além do uso pragmático Eu tenho muita clareza disso É perfeitamente natural querer coisas melhores Querer subir um degrau E isso inclusive pode ser fonte de motivação O que pra mim frequentemente é Mas a consideração que eu queria deixar aqui É que se alguém se sente inadequado Por não ter uma guitarra mais vistosa Se sente que precisa explicar para os outros Justificar para os outros Por que que não tem uma guitarra mais cara Que questione isso Que reconsidere O que eu quero dizer com isso É que eu não gostaria que alguém se sentisse desencorajado Desencorajado, desencorajada a ir se aprimorando na música Por não ter uma guitarra mais cara ainda Porque uma guitarra como essas A mais barata da loja Já permite muita coisa Já cobre um território enorme de possibilidades de desenvolvimento musical E que a gente fique mais à vontade Em ir subindo esses degraus de melhora de equipamento De upgrades em guitarras e coisas assim Um pouquinho menos pressionado pelo imperativo De ter que ter coisas melhores Sob pena de desonra guitarrística Pode ser um jeito de pensar sobre isso também Não sei, me contem o que vocês acham desse pensamento E aliás, dessa guitarra também E claro, mais uma vez Obrigado à Harmonia Musical Por me emprestar mais uma guitarra para um vídeo Eu vou deixar o link deles fixado no topo da seção de comentários E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Inscreva-se no canal Se você gosta de vídeos assim Mostre esse vídeo para os amigos, para as amigas Porque ajuda o canal E é isso, tá bom? Até o próximo vídeo